É uma das imagens mais bonitas de se ver. A Lagoa Juparanã, com seus vários quilômetros de extensão, é destaque no Brasil por causa do seu grande volume de água. Riqueza de dar inveja em muitos turistas que passam por aqui. A natureza aqui é viva, exuberante, cheia de graça. Mas ao percorrer este manancial, é possível encontrar riscos que comprometem este verdadeiro presente de Deus. O mau cuidado com o entorno da Lagoa tem provocado reações que tornam essas águas impróprias para o consumo humano. Bastaram poucos quilômetros para que o primeiro problema pudesse dar o ar da graça. Olhar a Lagoa Juparanã é ver, de fato, uma beleza incontestável. Agora, as águas da Lagoa revelam também preocupações. Note que, de longe, muitas pessoas veem a Lagoa Juparanã naquele tom azulado. Só que, bem de perto, o que nós notamos é que a água ganha uma cor mais esverdeada. O biólogo Luciano Cabral vai nos responder por quê. Se isso é problema ou é solução. Luciano, e aí? Problema ou solução? É, infelizmente, é problema. Uma vez que é natural você encontrar algas na água, é o local delas ali, é normal o habitat delas, o problema é em grande quantidade. Então, essa grande quantidade é que nos causa espanto. Isso já mostra que existe muita matéria orgânica, ou seja, muitos nutrientes para esses seres. Então, essas algas começam a multiplicar exageradamente e a grande população de algas na superfície da água dá esse tom esverdeado. Não verde necessariamente da natureza. Verde, resultado de reações de ações de destruição. Luciano, o biólogo, diz que, mesmo assim, a maior parte das praias da Lagoa Juparanã estão próprias para banho. Todo banhista tem que ter um bom senso de, ao chegar à praia, o local que ele vai tomar banho, observar. Se houver presença de bolinhas verdes, grumos de algas, as algas estão podendo ser vistas a olho nu, nós indicamos que ele não entre na água naquele local e naquele momento. Passamos pela famosa Ilha do Imperador, que serviu para abrigar integrantes da família real brasileira por três dias em fevereiro de 1860. Naquela época, o desmatamento não era tão preocupante para a Lagoa Juparanã. Mas hoje, a história é outra. São muitas plantações nas proximidades do manancial que revelam desmatamentos e desmoronamentos de vários barrancos. Com um longo período de estiagem, o principal rio que abastece a Lagoa, o Rio São José, apresentou assoreamento gigantesco. A nossa caminhada veio parar exatamente no Rio São José, que é o rio que abastece a Lagoa Juparanã. Mas dá para notar os grandes problemas desse rio, apresentados nesse cenário tão bonito. Tem muitos pescadores na região. Mas dê só uma olhada. O rio que antes tinha uma profundidade considerável, já está assim. Note bem. Já dá para ver o fundo do rio, muito raso, muito assoreado. Então, você tem ao longo do rio a ausência da mata ciliar, aquilo que vai reter o solo. Então, você não tem qualquer chuva que dá, pisoteio de gado, tudo isso esbarranca a margem do rio e joga todo esse sedimento para dentro do rio, causando assoreamento. E o que isso causa diretamente na Lagoa é a diminuição do fluxo de água. Além, é claro, da captação ao longo de todo o rio. Então, há um desvio de água, de recurso para as plantações e, com isso, a Lagoa acaba sofrendo porque o maior contribuinte da Lagoa é o rio São José. Vale lembrar que, neste jogo, todos perdem. Este pescador lembrou que o rio já não está para peixe há muito tempo. E lembrou também de épocas de grande abundância de água e, consequentemente, peixe. Quando eu voltei um dia lá, que o rio encheu, estava aquela correnteza aqui, que eu fui naquela beirada, ela chegou lá, está aqui um dia de estaca, só o resto da areia. Aí acabou a pescada, aí tem que sair procurando. O diagnóstico principal desta viagem pela Lagoa Juparanã é que, se as coisas continuarem como estão, os moradores e turistas que visitam Linhares podem ficar sem este grande recurso natural, de águas tranquilas, de pássaros que voam e querem ter o seu habitat natural preservado para o bem de todos.